Saint-Borne vai estudar com ele e com Paul Chagetz. Paul Chagetz, alguns de vocês viram na exposição que nós fizemos aqui do trabalho da instalação. Então, esta é uma influência local. Tem uma outra influência muito importante para ele, para Saint-Borne, que é o feito que, se seguindo a direção, o aviso de Olis-Fantone de pensar o cinema a partir de sua história, talvez o interesse que Saint-Borne tem por outra forma cinematográfica pode ser justificado. E ele vai se justificar a partir de um tipo de filme que ele vai pesquisar, encontrar. Os filmes importantes aqui são filmes de film de film e também a obra teórica e cinematográfica de Gui de Morne e do Situacionismo. Se você toma tudo isso junto, você vê que Saint-Borne, ou você pode entender um pouco o caminho a partir do quadro que Saint-Borne vai pensar como se pode trabalhar o cinema. Com a preocupação com o film de film, ele vai realizar que o film de film não é uma criação americana, como se pensava, que não é Bruce Connor, que criava esse tipo de filme, que estava duas pessoas, uma em Inglaterra e uma na Rússia. E como ele compreendeu o russo, ele fez pesquisa sobre esse cineasta que se chama Esfer Chuba. Esfer Chuba foi, em 1927, a primeira cineasta quase no mundo a estabelecer como se pode fazer um filme de compilação. Comilação significa trabalhar a partir de sequência que você vai encontrar ou pesquisar que você não realiza. Você vai trabalhar a partir de um banco de dados, de film que você encontra. E ela vai definir Esfer Chuba, S, C, H, U, B. S, C, H, U, B. Você vai trabalhar. Ah, você vai trabalhar.